Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo que eu hoje vou fazer aqui. E hoje vamos fazer Draw White Jeans. Para quem não sabe, vamos fazer calças da moda. E sei que vocês podem comprar isso agora que está tudo em saltos. Mas é sempre aquela peça de roupa que nós queremos encontrar imenso. E não está em loja, por muito que nós queiramos a merda de umas calças rasgadas desta maneira, ou umas calças com aquela pérola, ou umas calças com aquele bordado de flor, lindíssimo. Não teve. Então o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou cortar uma calça de ganga. E quem me vai ajudar hoje será a minha melhor amiga, Vanessa. Olá pessoal. Mais emissão. 3, 2, 1 e Vanessa. Olha lá. Desculpa, estou nessa. Olá a todos, eu vou ajudar a cortar as calças. Basicamente vou ser o cameraman. Neste caso o homem. E vou-vos mostrar como é que as calças eram inicialmente e depois vou cortar aquilo e vamos ver como é que aquilo fica vestido. Porque obviamente quando nós fazemos as coisas elas parecem que ficam muito mal. Mas tu tens vestidas? Ficam bem. Estão super bem. Então, sim, vamos lá a isso. Estão preparados? Vamos lá. Uuuuuh. Tchau. Como podem ver, as calças estão inteirinhas, só têm estes rasgõezinhos aqui. E nós vamos fazer, como eu estou com esta meia aqui, chamada meia da moda, nós vamos fazer bastantes rasgõezinhos aqui para poder-se ver a meia e ser muito curta. Pessoal, já tenho aqui a calça e já tenho aqui os rasgõezinhos que eu esqueci-me de vos mostrar como é que se faz. Mas podem ver o que é que nós temos que fazer. Temos de ter um lápis e com o lápis nós desenhamos os retângulos que nós queremos recortar e com a torrinha cortamos. Então, como eu já tenho feito de um lado, eu por acaso só penso a fazer mais um rasgão, mas estou indecisa, por isso, pronto, vamos só fazer os mesmos rasgões do mesmo lado. Temos de ter a calça lisinha, direitinha, confirmar os rasgões que temos ali e com o lápis vamos agora ver onde é que nós marcamos. Basicamente foi aqui, até aqui, este lado foi aqui, porque fiz também diferentes, fiz aumentar. Como vocês podem ver, neste rasgão aqui nós temos esta beirinha desfeita, o que não acontece aqui, eu não sei se vou continuar ou não. Este formato aqui, sim, mais desfeito. E o que acontece? Isto acontece ao longo do tempo ou então com a primeira lavagem. A primeira lavagem, isto vai ficar tudo desfeito, assim, deste género. Por isso, não se preocupem se isto ficar uma merda, porque isto não vai ficar uma merda. Como podem ver, isto desfaces com muita facilidade e com muita facilidade vocês ganham essas beirinhas bem desfeitas para não parecer uma calça cortada, mas sim uma calça comprada já com rasgões. Como podem observar, ela já está a ficar desfeita e cada vez que eu puxo mais fios, ainda ela fica desfeita, desfeita, desfeita e os fios que eu não quisera mais, é só dar aquele corte em cima e fica muito, muito giro. Pessoal, então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar, ver mais ou menos a distância entre as outras e vou desenhar a risca que eu vou recortar. Pessoal, como podem ver, já desenhei exatamente onde eu quero recortar e agora é só fazer a parte mais fácil. Pronto pessoal, e assim ficaram as nossas calcinhas, estão super giras, super diferentes, rasgadinhas que a me está na moda e espero que vocês tenham gostado, a me está ouvindo esse é curtinho e é muito fácil de fazer e como vocês podem ver, está super fios. Pessoal, olhem o estado que ficou no meu quarto depois de fazermos as nossas calças lindas e maravilhosas. Já, isto está muito, muito, muito mal. E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas calças brancas. Tive bastante tempo a fazê-las, foi uma boa maior a cortar aquilo e acho que ficou super engraçado, super giro e só vos digo uma coisa, não tenham medo de arriscar com as vossas peças de roupa, porque elas também sempre podem ficar diferentes ou ainda mais bonitas do que elas já eram. E um beijinho e até ao próximo vídeo.